Olá turminha, antes de começar o vídeo eu quero deixar um recadinho pra todos vocês. Estamos chegando a meta de 100 mil inscritos no canal. Está quase chegando na nossa meta. Mas primeiro, eu resolvi chamar uma pessoa, vocês vão gostar bastante. Léo Kirishima! E aí Léotubes, beleza mano? Como tu é? Eu não, tu que deixa. E aí Léo, você está pensando em fazer um especial? Eu estava pensando sim em chamar a Ana Stories também pra participar. O que você acha? Ah, a Ana Stories, aquela que tem um canal maravilhoso. Eu sempre assisto ela, mano é de irado. Mano, tu é? Eu não, tu que deixa. Faz então. Ué, o que eu ia dizer mesmo? Mano, eu estou gaguejando. Ei, eu estou gaguejando. Ah, esse negócio aí está complicado, Léo Dubes. Bora começar o vídeo hoje? Tá bom. É isso aí. Olá turminha. Olá turminha. Bom, eu sou a Maia e eu queria estar convidando vocês pra conhecer o meu trabalho aqui no YouTube. É isso e tchau, tchau. Léo Dubes Oficial Olá turminha. Versão Brasileira Léo Dubes Oficial Acho que deveríamos votar logo, porque senão o professor Aizawa vai ficar muito bravo. Ah, cala a boca aí, continua andando. Sem falar nada. Katia, isso foi bem rude da sua parte, sabia? Tô nem aí. Cala a boca. Ai, a gente vai embora ou vai morar aqui? Escuta aqui, Katia, não era você que não queria voltar pra escola? Tu tá abusado demais, hein? Olha como é que você fala. Ah, finalmente vamos embora. Ah, essa porta não quer abrir, mas que caramba! Ué, sério? Se eu falei, tá falado! Calma aí, você não precisa ficar tão irritado. Ah, quer saber? Eu vou explodir essa porta! Katia, se você fizer isso, vai colocar fogo na bifé até quem queira! Merda, odeio quando você tá certo. Ai, eu tô muito entediado. E o que você quer que eu faça? Cante? Ah, você canta, Katia? Foi uma pergunta retórica, seu idiota! Fui só no celular, lixo do caralho! Ih, tá brabo. Provavelmente quebrou o celular pela vigésima vez. Vamos logo com isso. Um rabão? Hum, que gostoso! Não bota a mão aí! Eu vou morrer! Espera aí, Todoroki! Da curva! Isso tá demais! Continua! Ai, sério isso? Ai, meu Deus! Misericórdia, eu tô morrendo de cansaço. Batugo! Não quero ninguém. Batugo! Ah, eu vou morrer! Já sei. Isso aí, já me grudou, ele é rápido. Certo! Batugo! Ah! Toma, acorda, seus bantos de vagabundo! Ai, caramba, o que é isso? Tatiô! Ah, o Batugo ficou tão fofinho de lobo! Ficou uma gracinha! Ah, 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 ah! Hum, hum! Hum! Não, Bakugou! Era só brincadeira, amiguinho! Ah! Tchule! 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 Mas que merda é essa? Tchule! O que uma criança tá fazendo aqui? O quê? Tchule! 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 Eu conheço aquilo... O quê? Você não se lembra deles? Que se dane, agora faz um favor de sair da minha cola! Espera, Bakugou! Ele enlouqueceu! Você vai machucá-lo assim! Cala a boca, minha amiga! Não é você que tá no meu lugar! Chega de blá-blá-blá! Basta o Deco decidir com quem ele quer ficar! Pense com o cérebro, idiotas! Olha, até que é uma boa ideia! É, mandou bem, Bakugou! É, meu brother! Então, Midoriya... Quem é que você quer que cuide de você? Tem certeza que ele não quer ficar com o pessoal aqui? O que você quer dizer com isso, seu merda? Acha que eu não tenho capacidade de cuidar de uma criança? Eita! Calma! Eles estão me subestimando! Bando de babacas! Bakugou! O que vocês querem agora, figurantes? Não testem minha paciência! A Momo fez um pijama para o Midori! É sério que perderam tempo com isso? É só um nerdzinho de merda! Obrigado! Tá, tá! Chega de milação! Será que agora a gente pode ir embora? É... Então, na verdade... Mas que ótimo! Eu tava esperando por essa resposta! Agora vambora, Deco! Já cansei de ficar aqui! Hã? Sério? Nenhum obrigado? É... Pois é! É o jeito dele! Eu espero que a Midoriya goste do pijama! Eu aposto que ele vai amar! A sua ideia foi fantástica! Eu aposto que nem o Bakugou vai resistir de tanta fofura! Eu já não tenho tanta certeza disso! O que que foi? Por que tá me seguindo, minha mail? Eu já disse que eu quero ficar em paz! Eu aposto que o meu Beco pra vencer está bem, Bakugou! Eu sou o supervisor dele! Você só pode estar de sacanagem! Acho que eu não consigo cuidar de uma criança? Bom, eu acho que sim! Escuta aqui, seu idiota! Eu só não te mato agora porque tem um pirralho pra cuidar! Sorte sua! Ué! Será que eu disse alguma coisa errada? Bom... Tchau, tchau! Até mais, Midoriya! Vambora! Fica aqui! Só vou trocar de roupa! Não faça nenhuma bagunça, tá? Tá bom! Aquela menina perdeu o tempo dela fazendo isso aqui? Nenhuma coisinha fofa consegue fazê-lo sorrir! Que triste! Oh, mas que fofinho! Que tal a gente sufocar ele num abraço bem apertado? Abraço? Mas nem pensar! Ah, ah, Katia! O que achou do pijão? Não acredito que ela fez isso! O que foi que ela fez? Esse pijama é parecido com o meu uniforme de herói! Epa! Você pode vestir pra eu ver! Por favor! O quê? Não! Ah, por favorzinho! Você deve ficar tão incrível com ele! Incrível? É, eu fico muito incrível! Então tudo bem, Nerd! Fica olhando! Tcharam! Uau! Você é tão maneiro, Katia! É, eu sei muito bem disso, Nerd! E como é que você luta? Bom, deixa eu te mostrar! Eu falei que não era fácil ser como eu! Por que vamos dormir tão cedo? Já? São oito horas da noite! E hora de criança tá dormindo! E eu também tô com sono! Boa noite! Boa noite pra você também, Deco! Eu posso dormir com você? Faz o que você quiser, Nerd! Ué! Por que que ele saiu correndo assim? Você tem a linda cara de pau de perguntar, Todoroki! Ele vai escolher você! Afinal, Uau! Já deve ter escolhido você! Mas, Bakugou! Por que que você acha isso? Você não reparou no rostinho dele? Eu não sou nada comparado a um príncipe! Eu nunca serei como você, Todoroki! E eu sei que vocês vão se casar e me abandonar de qualquer forma! Então, é... Felicidades! Acho que agora só falta o Kachan! Ah, que que foi? O que que vocês estão olhando, droga? Eu só demorei pra entrar porque... Que que é a menina? Kachan! Não tava indo! Porém, eu lhe aprendi porcaria! Começa esse jogo logo, vai, Deco! Eu já tô ficando nervoso! Tá bom, Kachan! Kachan! O que foi, Pirralhos? O jantar está pronto! Ah, finalmente! Eu tô morrendo de fome! Nós vamos nos ajudar a preparar a janta! Ah, tá bom, Pirralhos! Vamos jantar, vai! Vocês já falaram demais! Vamos! Sem relação! Vamos! Uraraca, você está atrasada! Gente, olha só o novo aluno! Foi mal! Bati sem querer! O que pensa que tá fazendo? Droga! Ai, meu Deus! Que aura assustadora que ele tem! Cara, ele dá mais medo do que o próprio Bakugou! Bakugou, espera logo! O professor tá chegando! Calma! Ora, seus! Pare de brigar dentro da sala! Bakugou, para de irritar ele! Eu vou mandar o aluno novo contra você! Quero que vá pra cima dele como se fosse matá-lo! Vamos ver quão forte ele é! Eu vou testar o aluno novo, então por isso, você só pode usar a sua individualidade! Sendo assim, então, você irá lutar contra o Bakugou! Vão! Não vai dar pra mim chegar perto dele! Então, se não posso chegar, vou fazê-lo vir até a mim! Eu vou continuar atacando, pra ver se ele tem algum limite das explosões! Olha, essa aqui é uma dica! Ele é bem possível e age pelo calor do momento! Acho que eu acabei de pensar em alguém! Espera! Ele caiu com fraqueza! Então essa é a minha chance de acabar com ele! E... qual foi, pessoal? Por que vocês estão me olhando assim? Eu falei alguma coisa de errado? Larga de ser retardado! Ninguém vai matar ninguém aqui! E? Claro que não! Olha só! Nem todo mundo aqui veio de um anime de luta! Entende? Gente! Fala sério! Esse cara veio de um anime de comédia e acha que pode ter chance! Mas o que ele vai fazer? Contar piadas? Se por acaso eu quisesse te matar, eu poderia facilmente arrancar a sua cabeça, seu exibido! Aí, seu vacilão! Até um anime de comédia deve ter morte! Se não tiver muito, sem graça! E pra tudo ficar pior, tem dois caras idiotas que vieram de um anime de skate! Ainda não gostou de nenhum, Majestade! Ah-ah, não! Majestade, é um prazer lhe apresentar hoje o meu filho! Hum? Hum? Misericórdia! Ah, tô louco pra brigar com alguém daqui! E aí, ô bando de mané! Cadê o resto dos outros participantes aqui, viu? Hum? Gente, 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 gente! Sai da minha frente! Sai! Hã? Ah! Ah, por que esses caras aí que não tem nada pra fazer estão brigando, hein, gente? Me ligue começar! Que coisa! Dois bad boys! Não! Mas por que tem duas crianças aqui? Vocês podem me explicar? Hã? Eu tô falando com vocês, seus idiotas! E aí, você tá falando de mim? Não me subestime, seu idiota! Não julgue as pessoas pela idade! Isso é feio! O que você tá fazendo aqui, ô pó de farinha? Vem atazanar nossa vida de novo, mais uma vez, é? Você sempre tem que ser grosso com todo mundo o tempo todo, Kachan! Grosseiro? Você acha mesmo? Toda vez que ela aparece, eu acabo me ferrando! Bem, garotada, eu vou falar porque eu estou aqui! Ai, Zuko, você fará um desafio! 24 horas obedecendo o Bakugou! Olha, então finalmente você tá do meu lado! Fez alguma coisa que Pratt pode faria? Ainda tá sujo, eu tô vendo ali, ó! Sujo! Sujo! Só se for tua cara feia de louro de farmácia! Ah, ô Deco! Traz uma água aí pra mim, por favor! Vossa chateza, deseja mais alguma coisa? Ah, pensando bem, vai lá buscar um suco pra mim, meu empregado! Raffi, obedeço o Bakugou por 24 horas, você não entendeu, Todoroki? Nossa, agora você já tá exagerando! Mas no título tá dizendo pra ele me obedecer por 24 horas, você é lerdo! Se você não vai fazer, Deco, então você faz, Todoroki! Tudo bem, eu vou então! Você tá zoando, né cara? Fala a verdade! Eu faço qualquer coisa para proteger o Midori, então, é isso! Cuidado, Todoroki! Eu quero só ver isso, vai ser hilário! Mas que palhaçada é essa? Você fica tão gostoso desse jeito! Assim não vale! Ah, vai se ferrar, Todoroki! O que que você fez, seu idiota? Ah, mas que diabos, eu não fiz nada! Como não fez nada? Acho que eu sou burro ou o quê? Eu vi você entrando no portal! Ah, então você tá me dizendo que não era pra mim entrar lá! Não, é claro que não, você não sabia o que tava fazendo! E eu também não vou saber quando terminar de te matar! Se o Bakugou estivesse em Miraculous! Lecção Brasileira, Leo Dubis Oficial Ah, e vocês? Querem parar de conversa fiada? Eu fiz uma pergunta! Cadê o Hansan? Por que tá tão bravo desse jeito? O que uma criança poderia ter feito de mal pra você? Essa criança não é como você imagina ser! Agora saia da minha frente ou exploda os dois em pedaços! Fala sério, Kachan! Você mal entrou aqui! Já arrumou problemas! Isso é... gelo? É claro que é gelo! Pela aparência, olha! Meia meio idiota! Será que dá pra me tirar daqui? Eu tava prestes a acabar com esses dois com a minha explosão! Você sabia que enquanto estão falando, diversas baboseiras estão um vilão atacando a cidade? Por acaso isso é um arco matizado? Nós precisamos ir! Não existe privacidade nessa casa mais não? E aí, maluco? O que você tava fazendo com nossos irmãos, bro? Também não é da conta de vocês! Ai, parceiro! É melhor tu meter o pé daqui! Isso eu não quiser! Vai fazer o quê? Kachan! É melhor você ir embora! Deixa que eu resolvo, tá bom? Vai, por favor! Meu nome é Ari e eu não tô nem aí! Eu vou contar pra minha mãe! É sério! Vai lá contar! Você é uma criança muito irritante! Ai, Kachan! Não faz mal dar um passeio! Pode até ser divertido! Tá bom, pirralha! Para de chorar! Eu, hein! Parece um bebê chorão! Mas... mas eu quero esse! Você é surda! Ele acabou de dizer que esse vestido é muito caro! Você não entendeu? Se você não calar essa boca, nós vamos embora agora! Mas... por quê? Porque você não tá se comportando bem! Tá insuportável! Aí, seus idiotas! Só eu posso chamar ele de nerd! Tão perto! Ô, meu cria! Pô, cara! Você tá fazendo o que com esse maluco aí? Ah, nada! A gente só tava conversando! Aí, irmão! Sai de perto desse maluco aí! Vocês pensam que são quem? Acha que pode mandar nele? Aí, maluco! Cai fora, tio! A gente vai dar um rolê na cidade, tá ligado? Irmãos populares! Não tinha outra coisa melhor não, Midori? Aí, tio! Vou mandar real, hein! Sai logo de perto do meu irmão! Vai fazer o quê? Bem, vocês podem ir tomando um banho, porque eu vou fazer um jantar delicioso pra vocês dois! E, Bakugou, você pode emprestar suas roupas pro Izuku, não é? Deve ser um tamanho parecido! Nem pensar, Coroa! Tá ficando maluca? Ô, garoto! Eu não tô pedindo, não! Eu tô mandando, sabia? Tá! Tá bom! Já entendi! Eu vou emprestar pra ele! É o seguinte, nerd! Eu vou ser o primeiro a tomar banho! E depois que eu terminar, é você! Entendeu? Você não teria por aí uma blusa de manga longa? É que eu acho que... Eu te empresta as minhas roupas e você tem a linda cara de pau de reclamar! Ganhei! Toma essa, sou nerd de merda! Olha só, isso é muito injusto! Você só escolheu esse jogo porque sabe que eu sou péssimo nele e assim não vale! Vamos outra partida! E dessa vez, vê se se prepare pra ser esmagado por mim, Deco! Será que ele tá se cortando por minha causa? Eba! Ganhei! É o quê? Como assim, menor? Oi, uma pergunta... Por que você queria ficar preso com isso? E por acaso isso é da sua conta? Não, ba! Versão brasileira Leo Dubbs Oficial Apoio Baca Otaku Mas não dá! Não tem mais espaço! Eu juro que vou matar o desgramado que fez isso com a gente! Essa merda tá trancada! Eu sinto muito, mas eu vou explodir isso! É, Catião, você não pode fazer isso! O que você disse, Deco? É que esse é seu armário, sabe? Ah, que droga! Aqui não tem espaço nem pra mim te bater! Pera, isso é o barulho do portão da escola fechando! A gente não pode ficar preso aqui dentro! Socorro! Tira a gente daqui! Merda, a gente vai ficar aqui até a velha da limpeza chegar! Agora o que eu faço? Cala a boca! Deixa que eu resolvo isso! Giro no Natal Versão brasileira Leo Dubbs Oficial Apoio Baca Otaku Vê se me ajuda, cara! Ah, cara, como você é desastrado! Será que dá pra soltar isso? Vocês são imprestáveis! Por que eu tenho que ser a Rena? Gente, é melhor a gente ir logo, senão a gente vai acabar se atrasando! Dá pra pararem de rir? O meu amigo secreto é bem alto! E... Mas que nerd, idiota! Qualquer um fica alto perto de você! Puxa vida, cara! É que isso! Ei, Katia! Mostra aí um presente pra gente! Fiquem quietos, senão eu não vou mostrar nada! Meu amigo secreto é muito idiota! Mas eu a amo! Eu e o Zuko, pode ter certeza! Mas não é mera coincidência os três ter tirado uns aos outros? O que eu significo? É mal-milada! É mal-milada! Chega! Mano, tu é, né? Vai lá conversar com o Denk! Vai conversar com ele! Tá bom, então! Onde é que é isso que vai? Você ia conversar com o Denk e ia me deixar aqui sozinho! Você é um péssimo amigo! Eu vou te estrangular até a morte! É pra você me dar atenção, entendeu? Meio a meio, idiota! Você trombou em mim! Mas foi você que... Cala a boca! Me dá atenção! Como é, Amy? Você esbarrou em mim! Então tem que me dar atenção! Isso já é atenção demais! Ah, é mesmo? Não, não, continua! Por que parou? Por que parou? Mas que merda! O que é que deu em mim? Deco? Tem ideia de que horas são? Vai dormir, cara! É que eu tô sem sono! E eu pensei que a gente poderia ir naquele portal! Eu não quero ir sozinho! Eu não acredito! Você me acordou pra pedir isso? Maldito nerd! Eu vou te matar! Se quiser ir pra essa merda, vai! Mas... Me deixa dormir, caramba! Não! Por favor! Parabéns, sua idiota! Você conseguiu tirar o meu sono! Tá legal! Eu vou pra essa merda de portal! Mas quando a gente voltar, eu vou matar você, cara! Eu nunca estive com tanta raiva como eu tô agora! Você viu os alunos novos? Claro que eles vão querer ficar com o Alpha! O que é que é esse tal de Alpha? Ah, você tá de brincadeira, né? Não tem um cara de quem brinca? Não seja tão grosso, Bakugou! Só quero esclarecer que eu que mando aqui! Vocês fazem o que eu quero! Você acabou de dizer que manda em mim? Vai se ferrar, cara! Diz isso de novo que eu vou te meter a porrada! Mas... Mas é o quê? Você ainda está de pé! Eu tô com dor de cabeça, seu merda! Eu só queria dormir! Eu acabei de fugir! A marca... A marca é sua! Por favor, só não me machuque! Chuma daqui enquanto é tempo! Por acaso você consegue falar sem chorar? Por quê, cara? Eu não tô entendendo nada do que você fala! Cara, eu tenho mesmo que ficar tomando conta dessa gente! É... Eu acho que esse é o jeito! Se quisermos sair... Você não manda em mim! Mas... Mas eu... Cala a boca! Olá! Eu sou a antiga mulher alfa! Se você quiser, eu posso ser a sua mulher alfa! Não! Eu não preciso da ajuda de ninguém! A mulher alfa não é só uma ajudante! Ela também é namorada do homem alfa! Desculpa, moça! Mas eu já namoro ele! Então termine! Olha, eu tenho certeza que você me tem sério do que esse idiota! Só eu posso xingar ele, entendeu? Agora some daqui, rapariga da aldeia! Impossível! Eu nem sou gay! Bom, mas as pessoas mudam! Não é? Bakugou, o que você fez? Eu apenas ensinei uma lição a ela! Esse cara disse que a gente namora! Isso é mentira, né? Ah, é verdade! Qual é, cara? O que você viu nesse nerd idiota? Venha comigo! Olha o que você fez, Bakugou! Olha que se preocupar com coisas tão inúteis, Deco! Macios como marshmallows! Bakugou? É melhor não contar sobre isso pra ninguém, entendeu? Oi, Bakugou! Quer ir ao encontro amanhã? Bem, eu... Ah, não! Você acha que eu tô te pedindo? Claro que não! Eu tô mandando! Me encontre fora do seu quarto amanhã às seis horas! Anda logo, velho! Eu não quero me atrasar! Não vai me dar um abraço? Não, eu não sou meloso que nem vocês! Ah, vai! Nenhum beijinho na bochecha! Pare de me provocar, seus idiotas! Isso não tem nenhuma graça! E você para de rir, nerd ridículo! Nós começamos a namorar do nada! Nem fizemos pedidos de namoro! E amanhã, todos iriam saber que a gente tá namorando, então! Responde logo, cara! Eu tô ficando muito nervoso! Ok, mas que roupas são essas, caras? Vocês tão mó chique! É que a gente tava num encontro! Não precisa ficar dando detalhes, cara! Mas fala aí, cara! Tô ligado que ela é daqui da sala! Meu Deus! Vocês são burros ao quê? Nós três estamos namorando juntos! Somos um trisal! Caramba! Como vocês são nerdos! Ah, não vou mentir! Eu já sabia já, mano! Mas fala pra mim, bro! Eu já tava desconfiando! Até que você tava diferente! O amor é longo! Ah, eu já sabia! Caramba, cara! Quem são vocês? E por que se parece tanto com a gente? Bem, vocês acreditariam se eu disser que somos do futuro? Não acha mesmo que eu vou cair nesse papinho furado de vocês? Você se chama Katsuzuki Bakugou, tem 16 anos, seu poder é explosão e blá blá blá! Pior que você se parece mesmo com a gente do futuro! O futuro vai, me fala, me fala, me fala! Nós entramos pra o ar! Como esse nerd conseguiu entrar pra o ar? Tô acreditando! Cala a boca, eu só quero voltar pra casa! Foi essa filha da van que me trouxe pra cá? Olha essa boca, Bakugou! É, custo eu, cara! Quem é esse nerd de merda? Tá achando que é pra puxar o meu cabelo? Mas como? Esse nerd não tem individualidade? Na verdade, eu tenho sim! Ah, maldito nerd! Por que escondeu isso de mim? Bom, Bakugou, eu não... Solta ele! Por que tá defendendo esse idiota? Já chega, Bakugou! Ele não tem culpa, ele só consegue esse poder depois! Tá, mas eu ainda não entendi, porque você defende tanto esse nerd! Aconteceram muitas coisas no futuro! Você tá bem? Valé, não tem como isso ser eu! Calma, meu cãozinho raivoso! Aí! Esse é meu apelido! Cara, como pode você deixar esse nerd te chamar assim? Você não tem direito de falar nada, seu ladrão de apelidos! Agora sai de perto dele! Com todo prazer! Caramba, criadora! Esse é meu pessoal, sabia? Então essa merda realmente aconteceu? Calma, que ainda tem mais! Calma, que ainda tem mais! Vem comigo! Para com essa merda! Eu tava dormindo e você me acorda! Porra! Tá olhando o que? Eu sou segurante de merda! Olha essa boca, Bakugou! Não se intromete, nerd idiota! Enfim, gente! Sou o Bakugou, mas me chamam de Kachan! Minha individualidade é muito forte! E é claro que eu vou ser o número um! Certeza, Bakugou? Olha aqui! Se você não sair, eu vou te explodir, entendeu? Continuando! É... Mano, tu é... Basta daqui, seu merda! Enfim... Eu gosto de lutar pra me sentir forte e perfeito! E eu odeio muitos figurantes, que eu posso até citar os nomes! Deku, nerd idiota! Todoroku, cara de meio a meio idiota! Uraraca, cara redonda! Kirishima, raiô de merda! Ah, tem um dengue também! Urrão e lerdo! Olha a boca de novo, Bakugou! Ah, quantas vezes que eu tenho que falar que eu não quero que ninguém me interrompe! E é time na cara de todo mundo! TN! O quê? O Todoroki tá cuidando do Deku? Eu já tava cuidando dele! Por que não deram ele pra mim cuidar? Olha só, parece que você gostou de cuidar do Midori, hein, Kachan? Mas nem ferrando! Cala a boca, Kirishima! Ah, que se dane! É bom que aquele nerd fica longe de mim! Ele é muito enjoado! Ah, Bakugou, você apareceu! Será que eu posso saber por qual razão você está... Uma coisa eu quero saber... Quem te deu o direito... De cuidar do Midori? Não sei se você sabe, mas esse era o meu trabalho! Cala essa boca, Bakugou! O professor Aizawa me pediu para cuidar dele, seu mané! Eu não quero saber! Você deveria ter entregado ele a mim! Eu tava cuidando o bem dele até você chegar! Não me subestime, seu idiota! Kachan! Deco! Por que você tá chorando? Eu senti saudade de você! Deco, você não tá vendo que eu tô ocupado resolvendo uma coisa? Eu tô indo até você! Amém.